Cara, será que alguém vai ser louco de cair aqui em margens snobs? Não sei. É, eu vou aqui mesmo. Dane-se, eu só vou pegar a primeira ca... Eu vou pegar a segunda, que tem um baú. É, não é longe não, então dá pra pegar tranquilo. Cai total errado, mas... Às vezes eu caio em lugar que tem mais concorrência e não pego nada. Então já viu, né? É, ué. O problema é que o bagulho já tá vindo, véi. Bora! Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Bora, bora, bora. É, lança, granada, eu troco por esse. Beleza. Quebra, quebra, quebra. Tamo aqui embora. Cara, meu loot como é que foi? Foi ruim, né? Mas foi uma aventura diferenciada. Vamos ter que fazer milagre com essa Jigo aqui. Bora. Uou! Ai, ai. Dezenove? Tá brincando comigo, né, brother? Tu tá de brinques comigo. O cara tava me seguindo. Eu não sei usar essa poçãozinha aqui, véi. É, até que sei. Olha o cara ali, ó. Tem que ser certeiro, hein? Nossa senhora, véi. Tô gostando do jogo. O problema é que eu entreguei minha posição agora. Vamos lá, baúzinho. Ai, aleluia, uma poção. Uma poção é uma coisa boa. Essa arma também é uma coisa ótima. Tá, eu tenho que ficar esperto porque vai ter gente miradaça aqui. Ó, ó. Já era. Sai fora. Aqui não, hein? É, eu não sei nem quem eu pego primeiro. Eu tô feito... Mula. Beleza, galera. Acho que tô... Tô começando a melhorar aqui no jogo, hein? Ah, não, 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 não. Ô! Cadê a humilhante? Oxe, véi. O cara tava de SCAR e fez isso. É sério, maluco? Ah, não. Eu ganhei uma SCAR de graça. O que foi essa coisa ridícula que você fez, cara? Faz assim, não. Ó, tem cara lá na frente, mas aqui tá embaçado pra chegar lá, hein? Fecha pra mim, fecha pra mim. Ah! Aí você me ferrou, né, jogo? Bom, vambora. Eu não sou burro, né? Não, 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 não. Ah, não, velho. Socorro! What the fuck? O cara chegou com RPG. Ah, velho, essa RPG é muito roubada, na moral. É um fracassado. É sim. Nossa, velho! O que é isso? É um bug que aconteceu aqui. O quê? Eu dei uma picaretada, a picareta ficou presa na madeira. E eu não consegui usar ela, velho. O que é isso? Cachaça! Espera eles entrarem. Uia! Você que atirou, Alan? Foi. Estão lá dentro, ó. Acertei, ó. Opa, que não, filhão. Que não. Eu vou dar a volta aqui pela frente, gente. Vai, seus viados, sai. Vai que eles estão mirando em mim, velho. Estão mirando em mim. Eita, nois. Tem um cara aqui comigo, ó. Tem eu. Não, vem aqui, ó. Eita, porra. Jogou alguma coisa aqui. Eles estão com 150, ó lá. Acertei headshot nele. Caramba! Nossa, derrubei um, derrubei um. Derrubei dois. Boa! Matei um. Matei um. Boa, galera. Eliminaram todo mundo? Acho que sim, velho. Sim, aqui caiu. Eu acerto, acerto, acerto. E os outros que matam, velho. Aham. Sim. Vixe, aí, meu irmão. Estão vindo, estão vindo, estão vindo. Caramba, ferrou muito agora. Agora ferrou. É, fui eu que atirei. Foi mal, gente. Cai lá, cai lá, cai lá. Acertei o rabo de um ali. Ah, meu f... Ai, ai, ai. Nossa, dei muito deck em um ali, velho. Só que essa arma só atira 24. Olha lá, mais um, velho. Aquele cara não morreu como? Não sei. O cara muito miado lá, velho. Tem. É o astronauta, né? Isso. Ele tá muito miado. Eu derrubei um, eles devem estar curando o cara. Derrubei o coelho. Ah, o coelho tá aqui. Ah, ele morre. Olha lá, olha lá, tá embaixo. Olha lá. Eita. Nossa, derrubei. Boa, boa. Já era, já era. Ah, e tem um cara aqui dentro. Ele tá murcado aqui, mano. Calma, calma, calma. Destrói esse negócio aí, galera. Destrói. Ai, nossa. Olha lá, olha lá, olha lá. Calma. Tá aí, a brinca. Só matar ele. Matei, matei. Calma, assassin. Para. Ah, que merda. Ah, velho. Você já era? Ah, já, mano. O cara tava no bug aí, mano. Ah, vai tomar banho. Eu vi, eu vi o cara. Por isso que eu falei que tá embaixo de vocês. É. É tiro. Cuida. Nossa senhora. Corre, gente. Tá vindo, tá vindo. Nossa. Já volto. Cadê, 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 cadê? Ah, morri. Não. Boa. Mas morreu diretamente. Eu tô ouvindo, pessoal. Eu acho que tem mais um, viu? Ai, o gás, velho. Putz. Eu caí por quê? A tempestade me derrubou, velho. Tá brincando. Vai na sua frente. Vai na sua frente. Eu achei que ele não ia me ver, mano. Droga. Ai, ai. Mano, eu tô atirando muito alto pra ver se acerta alguém no prédio, tá ligado? Ai, atrás. Uou. Nossa, fiquei com 10 de vida, velho. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Ah, me derrubou. Meu Deus, tá comigo, tá? Já levou tiro, já levou tiro. Nossa. Lindo, lindo, lindo. Levantou o alante, né? Melhor... Não, tranquilo, velho. Tranquilo. Nossa, já vai... Ah, não. Tá tranquilo. Eu tenho medkit aqui. Tem um medkit aí que o cara derrubou. É, ué. Ó, derrubei um na granada. Me fudir. Meu Deus, o cara me acertou de sniper, velho. Ah, não é sniper, é nova 12. É aqui, gente. Comigo, comigo. Eu vi, eu vi, eu vi. Ih, rusharam dois aí, velho. O cara vai me querer me matar. Não vai, não vai, não. Boa, o outro morreu, o outro morreu. Só tem esses motos. Matei. Tá na escada, tá na escada, gente. Tá na escada. Eu vou me esconder na base do outro cara. Cagão. Tá embaixo. Tem um embaixo, tem um embaixo. Calma, Augusto. Voltei aqui, voltei aqui. Mano, você constrói bem pra caramba, hein? Parabéns. Mentira. Eu tava com dois de vida. Ah, o cara colocou trap aqui, velho. Augusto, não é uma boa coisa deles não, que tem trap. Tem trap. Isso. Conseguiram matar os caras? Não. Não, e eu tô correndo do Geyser. Foi também, Augusto? Foi, foi. É, velho, essa partida não tá pra mim, não. Até agora eu não fiz nada, mas beleza. Pô, tá atirando, né? PH 12. Eita, porra. Tá bem negativo aí mesmo. Pô, Augusto. Caramba, mudou muito. Finalizou o squad deles. Eu não acertei um tiro. Não, acertei um. Matei o falecido só. Onde tá? Meu Deus, como? Olha lá, vai pegar, vai pegar. Uh, dois, velho, na granadeira. Tinha mais um, tinha mais um. Eram três, eram três. Tô lá do posto. Tô tirando de vocês do posto. Do posto, do posto. Tem, tá, tá. Do posto. Na esquerda, tem mais um embaixo de vocês, tá? Aqui, ó. Ah, tô vendo o cara lá embaixo, ó. Ele tá ali, escondido. Matei, velho. Uh, lindo tiro. Na moral, só tem mais um, Augusto. Só tem mais um. Calma, Augusto. Ah, tá aqui embaixo, eu acho. Queto escutar que o cara pode vir pelas costas agora. Velho, já vou usar esse magic kit aqui. Não tô vendo. Cadê tem mim aqui? Ah, tô, tô, tô. Porra, ele não tá ativando, Augusto. Cadê, cadê? Cuidado, hein, Augusto. Caralho, vence. Nossa, velho. Muito boa, velho. Foguetinho? O cara, o campeonário na arvorezinha. Foguetinho, foguetinho, dança, dança. Foguetinho? Ele tava sem loot nenhum. Ele tava sem loot nenhum. De 12, pô. Velho, cadê aquele cara que eu quase matei? Sumiu. Ó, tem outro cara aqui, hein. Aonde? Eu espero. Olha, tá aqui, ó. Ai! Não, 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 não. Não tenho mais bala. Boa. Não, 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 não. Tem um cara aqui atrás de mim, velho. Socorro. Não deixei me matar. Boa. Eu tô sem arma, velho. Acabou a minha munição, senão eu tinha matado ainda. É verdade. Tá pra S.O., S.O. Derrubei. Dentro, dentro do arbusto. Tô vendo, tô vendo. Não consegui acertar ele, velho. Ah, mataram. Boa. Ah, tem outro time aqui na minha frente, hein, ó. Aqui na minha frente. Tô vendo, tô vendo. É, sumiram? Sumiu. What the fuck? Não, eles foram pra trás da montanha. Caiu um. Boa. Tem tiro não sei de onde. Ah, de lá, ó. Matei, sniper. Mano, tem um guerreiro. Droga, tá acabando meu sniper, velho. Pegaram o drop lá, velho. Você que deu? Vem, aparece, vacilão. Ai, me derrubaram. Puta cagada. Desce, 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 desce. Eu tenho um tiro de sniper, Mike. Vai ser decisivo, hein. Eu tô com mil tiros, velho. Isso é um lixo total. Mil. Sério? De onde você achou isso? Não sei, eu peguei do cara que morreu aqui. Me fala aí quando eu estiver dentro já. Vambora, vambora. Vamos rushar nele. Bora rushar nele. Tô aqui em cima dele, velho. Matei mais um. Só um. Só um. Cadê ele, velho? Mano. Cadê? Tá aqui. Uh, matei. Boa. Meu Deus, velho. Ai, meu pescoço tá doendo, velho. Dancinha, dancinha, gente. Valeu. O Peter caiu por quê, velho? Isso aí, gente. Boa. Ai, ai. E aí, eu vou te fazer. E aí, eu vou te fazer.